Olá, bom dia! Bom dia! A gente está aqui no centro de Linhares, a gente vai visitar a cachoeira de Angeli, que fica no Distrito de São Rafael, né amor? Isso, a 67km daqui! É isso aí galera, a gente vai seguir o Google Maps, o endereço da Sertimá, que vai deixar na descrição aí, beleza? Então, partiu! Vem com Angeli! Olha isso galera, tínhamos que dar uma paradinha aqui no meio do caminho. Olha o pé, 10 kg de barro! Seguiu muito jambo? É alto pra caramba! Uma delícia tá, essa frutinha! Caraca, você não ouve o barulho de nada, só dos pássaros! Top galera, top demais! Você não escuta o barulho de carro, aquele estresse da cidade, muito bom! Ó, que delícia! Adoro o jambo! Então, a gente saiu da estrada calçada, como você fala, é calçada mesmo? O asfalto! Asfalto! Então, a gente saiu do asfalto, agora a gente vai pegar mais 6km de estrada de chão e daqui a pouco a gente tá chegando na Cachoeira. Sigamos! E aí E aí E aí E aí Bom pessoal, chegamos aqui na Cachoeira de Angeli. Aí agora a gente vai mostrar pra vocês o que que tem aqui. Tem piscina, tem uma bica, tem a cachoeira. Eles servem almoço aos domingos, mas também tem salgado, tem porções. Então, fica a critério de vocês almoçar aqui, né, curtir o lugar e vale a pena vir, tá? Vamos conferir? Bom pessoal, aqui tem uma piscina. Oito reais adulto e cinco reais criança. É todo esse espaço aqui, ó. E aqui tem algumas informações, né? Use a pulseira de identificação pra você conseguir entrar aqui, entrar e sair. É por vagas limitadas, né? Como eu falei, o valor, oito reais e cinco reais criança. Aí tem aqui a segurança, né? A razão de segurança, não usar bronzeador, a criança não pode estar sozinha. E tem algumas razões, né, pra ter segurança no local. São tomando todas as medidas, né? Até porque a vaga aí é limitada a quantidade de pessoas, devido ao momento que estamos passando aí. Então, se divertir com consciência. Com certeza. É um local bem tranquilo, galera. Tem a bica ali, ó. Oi? Tem a bica. Mostra lá pra gente. Vamos ver só aqui também o campo, ó. O campo social. Se tiver essa galerinha, ó. Trazer uma bolinha. E ficar de boa durante o dia. Eles falaram também que aqui eles usam pra acampar também. As pessoas vêm e acampam aqui no campo porque é plano, né? Então fica melhor. Então, fique mais. Aqui, pessoal, ó. Tem as churrasqueirinhas. Cada ponto, cada banco interessante. Eles colocaram essa paradinha, pessoal. Vim, ó. Assar suas carninhas. Aqui, ó. Bem legal o lugar aqui, pessoal. Ó. Aqui, ó. Se quiser passar o dia aqui de boa, vem bem cedinho pra você garantir o melhor lugar. O que eles pedem é que não tragam bebida. Então, comida você pode trazer, bebida, consome aí. Beleza? Fica a dica aí, ó. Aqui é tipo uma ilhazinha, gente. Ó, atenção. Tem água ali. Aí roda tudo. Tem água do lado de lá também. Lá tem uma bica lá embaixo. Aí roda aqui água também. E tem a pontezinha ali. E fica uma ilha no meio com os pés de árvore. Que massa, né? Vamos lá conhecer a ilha? Vamos lá. Aqui, galera, já a área da Cachoeira. Já tá chegando bem pertinho dela ali. Daqui a pouco vocês vão ver. Mas também tem a sinalização aqui, ó. Na árvore, ó. Cuidado. Corradinho. Corradinho. Tem as plaquinhas que eu falava lá. Deixe seu amor. Leve seu lixo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, galera. Essa é a Cachoeira de Angeli. E o pessoal vai até lá naquela queda d'água ali pra tirar foto. Mesmo eles falando, pessoal, não joga lixo no local impróprio, você acaba encontrando do mesmo jeito. Tem pessoas que não respeitam. Ó, a gente já encontrou copo aqui, descartável. Ali, ali na frente tem uma latinha no cantinho. Então, é claro que a gente vai pegar, né, esse lixo. Vai colocar na lixeira. Pra deixar de exemplo pras pessoas, né. Um lugar tão bonito, uma natureza tão bonita. E o ser humano ainda existe em poluir o ambiente ainda. Então é isso, galera. Já tomamos nosso banho na Cachoeira. O sol deu o ar da graça. A água é bem geladinha, galera. Mas tá bem gostosa. É um lugar muito bom. Eu gostei muito daqui. Aqui você pode vir para acampar, para fazer seu churrasco, passar o dia, jogar uma bolinha no Campo Society. Então, fique à disposição. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado da nossa aventura. Se inscreve no canal aí. Deixa seu like, ative o sininho de notificações e compartilhe, por favor. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.